O São Paulo segue o processo de reformulação do elenco para a próxima temporada. Até o momento, nove jogadores deixaram o clube. Entre eles, destaque para Benítez, que não teve o empréstimo renovado, Orejuela e Bruno Alves, que foram para o Grêmio. Além deles, o São Paulo busca uma rescisão amigável com outros nomes. No caso do atacante Pablo, o São Paulo busca a troca com algum jogador de outro clube. A intenção é reduzir a folha salarial para trazer outros jogadores que surjam como oportunidades de negócios. Por enquanto, chegaram ao clube Jandrei, Rafinha e Alisson. Falta de títulos, tabu, toda aquela festa feita pela cidade toda e tudo mais. E é óbvio que esses títulos marcam, porque diminui a dor e, evidentemente, cria uma nova imagem do clube, resgate, etc. É claro que o título sempre é bom, mas acho que alguma parte do São Paulo não se imaginou que aquele título fosse o início de uma fase legal, um time, um novo técnico. Porém, de 2013 para cá, em comparação a dois dos principais rivais, Palmeiras e Corinthians, o São Paulo perdeu muito espaço. A começar pelos títulos. O vizinho de CT, no mesmo período, paturou duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil. O Corinthians levantou uma Recopa e dois Brasileiros. Fora de campo, também o São Paulo ficou para trás. Não me deixe incomodado, porque o mérito não pode ser desconforto ou incômodo para os outros. A gente tem que cumprimentar os rivais. Tem que entender o seu desenvolvimento. E da mesma maneira como eles nos copiaram, a gente tem a humildade de copiar aquilo que eles estão fazendo bem feito. Enquanto os rivais estavam melhorando os seus centros de treinamento, construindo arenas, São Paulo simplesmente parou no tempo em quase que todos os níveis. acreditou que simplesmente a camisa, a história do São Paulo fosse vencer. E isso realmente se comprovou num grande equívoco histórico do clube, que precisa agora remar muito para reconquistar seu espaço. De todo esse contexto de perda, decepção, atraso e involução, surgem as mais diferentes explicações sobre as causas que levaram um time tão vitorioso entre 2000 e 2010 a parar no tempo, ser engolido pelos adversários. Mas o São Paulo tem virado um moedor de carne de ídolos, um triturador de ídolos. Então o Rogério Senna precisa deixar, acho que esse movimento do Muricy e do Rogério Senna, na minha opinião, foi um movimento assim, ó, torcida, vou deixar bem claro uma coisa, do jeito que tá, não vai dar. São Paulo teve problemas com corrupção, a gente fala de gestões, que já começou na última gestão do Juvenal Juvens. Aquilo que o São Paulo tinha como diferente, os outros copiaram de forma legítima, progrediram e nós ficamos no mesmo lugar, com aquela ideia infeliz do soberano. O torcedor do São Paulo não consegue se acostumar com esse apequenamento em termos de títulos para os rivais. Não só os rivais paulistas, os nacionais também. Somente os mais antigos viveram lá atrás, uma situação parecida com a atual. E por isso que eu classifico essa década como uma década perdida, embora o São Paulo tenha tido um título, coisa que não teve na década de 60. Como estão as negociações do São Paulo? Foi um fim de ano que começou com DR, discussão de relação, muito antes do que se imaginava, né? Rogério Celi e Titubiano se ficavam, o Muricy também em situação de dúvida ali na parte de comissão técnica. Tudo resolvido e agora? Atletas, quem sai, quem chega. Aqui você pode falar pra gente desses bastidores. Boa tarde. É um fim de ano muito movimentado no São Paulo, tanto pra saídas quanto pra chegadas, né? São Paulo já anunciou três reforços, né? O Alisson, o Rafinha e o Jean-André, que chegam para posições carentes, né? Analisadas como carentes para o elenco. Mas o clube segue trabalhando nos bastidores para pelo menos contratar mais um jogador importante. Um jogador de ponta, um atacante veloz e habilidoso, que é a principal posição, a principal carência no elenco na análise do Rogério Ceni. Mas tudo que passa pelo São Paulo, obviamente, passa pela questão financeira, já que o clube tem quase 700 milhões de dívidas e precisa ser muito criativo para conseguir convencer jogadores para defendê-lo em 2022. Mas fundamentalmente é um time que tinha dificuldade de aceleração nos últimos metros do campo, né? Dificuldade especialmente de velocidade pelos lados. Tanto que o Rogério, logo que ele assume, ele começa a tentar jogar com um losango de meio, tentando aproximar jogadores pelo lado, usando talvez a passagem dos laterais para tentar compensar essa ausência de velocidade. Depois ele muda um pouco esse sistema. Mas a grande dificuldade do São Paulo foi ter jogadores um pouco mais incisivos, um pouco mais velozes, de enfrentamento de um contra um pelo lado do campo. Então é natural que o São Paulo tenha essa busca, né? O Soteldo pode ser um nome que resolva essa questão, Zé? E como é que está essa negociação? Existe uma negociação forte pelo Soteldo? Forte eu não diria que é o termo correto para a gente usar, porque é mais um sonho que o São Paulo tem no momento. Porque o Soteldo justamente abraça essas características de jogo, né? Pela ponta de habilidade, o do ser forte no contra um. Mas, obviamente, esbarra na questão financeira, né? O Toronto já negou qualquer possibilidade de emprestar o Soteldo para o São Paulo em 2022. Mas o São Paulo sabe que dificilmente o venezuelano vai continuar por lá. Dessa forma, nos bastidores, a diretoria negocia e tenta trazer um patrocinador ou um investidor que possa bancar essa contratação. Já que o Soteldo chegou no futebol do Canadá por 6 milhões de dólares e é estimado que pelo menos custe uns 10 para conseguir tirá-lo do Toronto, né? E o São Paulo monitora ainda com mais carinho, diremos assim, essa situação depois de que o Toronto praticamente acertou a contratação do Insigne, né? Jogador do Napoli e da Itália e o Insigne obrigaria o Toronto a deixar um dos seus estrangeiros, um dos jogadores acima do teto, né? Teria que liberar para conseguir inscrever o atleta italiano. E o Soteldo é quem surge como o maior candidato para isso. Mas, obviamente, o São Paulo vai com muita cautela e busca um parceiro para tentar viabilizar financeiramente. Além do Soteldo, tem a opção pelo Douglas Costa, que é um jogador que também é analisado pelo São Paulo, mas que o próprio Douglas Costa, segundo informações que a gente apurou com o Clube do Morumbi, pediu para conversar somente na primeira semana de janeiro. Essas são as duas principais opções e são as duas prioridades para o elenco do Rogério Sene para começar a temporada. Mas tudo é muito difícil pela questão financeira que o São Paulo tem como grande dificuldade para a próxima temporada. Porque para 2022 o orçamento também já está comprometido com algumas situações que já vêm do passado, como, por exemplo, a rescisão do Daniel Alves, a rescisão do Hernanes, a contratação do Emiliano Rigoni, que vai ser exercida nessa temporada, e a provável compra também do Jonathan Caleri, que ficou para o fim de 2022. Então, o São Paulo tem um orçamento muito comprometido, mas tenta trabalhar de maneira criativa também para conseguir reforçar o elenco do Rogério Sene para 2022. É seguro esse negócio? O São Paulo vai investir mesmo no Rigoni, mesmo com a queda de produção? O River está em cima? Como é que está o status desse negócio? O acordo pelo Rigoni de compra vem desde a chegada dele ao São Paulo, porém o pagamento foi acordado para começar nessa temporada. São Paulo tem esse dinheiro para investir no jogador argentino, trabalha porque foi uma contratação já feita, já está tudo isso sob contrato e precisa cumprir, exercer essa demanda para 2022. Era uma coisa que o São Paulo já trabalhava desde o ano passado com a chegada dele em ter um orçamento para conseguir fazer essa compra para o Rigoni. Então, todas as contratações de 2022 e toda a movimentação de mercado do São Paulo tem muito olho no que aconteceu nesse ano, já que tem muita coisa comprometida e o caso do Rigoni não é diferente. Afinal, o Rigoni terminou o Campeonato Brasileiro em baixa com um longo jejum, mas chegou depois do título paulista e terminou como vice-artilheiro do São Paulo na temporada. Então, é um jogador que o Rogério Sene, a comissão técnica, tem muita estima e começa 2022 como um dos principais do elenco. Então, o São Paulo trabalha para evitar qualquer problema nesse sentido, na chegada do Rigoni. Caiu. Começou muito bem, mas caiu muito de desempenho. Vou te dizer o que me preocupa no São Paulo. O São Paulo tem problemas de caixa, o São Paulo não tem dinheiro para investir em grandes jogadores e continua contratando jogadores velhos. E aí você não tem revenda, você não tem poder de mercado, você não tem como vender uma dessas estrelas e fazer caixa para repor o elenco. O Rafinha é muito bom jogador, vai resolver o problema da lateral. O Jandrei é muito bom goleiro, vai ser uma sombra para brigar ali pela camisa de titular no gol do São Paulo. O Alisson pode ser muito útil, apesar de não ter feito um bom campeonato pelo Grêmio, mas são todos jogadores mais velhos. São todos jogadores que já passaram da casa dos 30 anos. O Jandrei é um pouquinho diferente, acho que o Jandrei é um pouquinho mais novo. Mas então você está insistindo no mesmo perfil de jogador. 28. Então o que o São Paulo está fazendo? O São Paulo está qualificando o elenco, o São Paulo está se tornando mais forte para a próxima temporada no aspecto técnico, está preenchendo algumas lacunas de características de jogadores, como o Mansur falou, principalmente esses jogadores de velocidade, de desafogo, do meio para frente que te acrescentam um pouquinho mais de intensidade e que o São Paulo não tinha no elenco. Mas qual é o ganho financeiro que o São Paulo vai ter? E o São Paulo tem que levar isso em consideração. É caminhar na Copa do Brasil e receber a premiação? É caminhar nos campeonatos e aumentar a premiação? O poder de revenda, de olhar para a base, de olhar para o seu time titular e vender um jogador pensando que esse cara tem valor de mercado? Esses que o São Paulo está trazendo não tem. Então o São Paulo vai fazer o quê? Vai ter que queimar o Sara, que é um dos melhores jogadores, ou para mim, da base, ao lado do Rodrigo Nestor, os dois jogadores mais promissores que o São Paulo tem no elenco, porque todos os outros batem na casa dos 30 anos. Quem foram os dois melhores jogadores do São Paulo na última temporada? Na minha opinião, Miranda. Não tenho o que falar do Miranda, um baico zagueiro. E o Rigoni, terminou mal o jejum de gols. O Zé falou que tem toda razão, mas ele é muito bom jogador. E a vida do atacante é assim mesmo. Às vezes você passa um jejum, às vezes a bola não entra, mas você não pode tirar a qualidade que ele tem. Finaliza com as duas pernas, joga de nove, joga aberto, joga mais recuado. É muito bom o jogador. O que eu acho é que está faltando ao São Paulo um processo de entendimento do momento do clube da questão financeira e das dificuldades que tem e procurar jogadores de qualidade no mercado, mas que sejam um pouquinho mais jovens, para que você recupere lá na frente esse tipo de investimento. E uma última notícia sobre o Hernan Crespo. Há uma divergência entre o clube e o treinador argentino, que foi campeão pelo São Paulo. E o São Paulo tem trabalhado, conversando com o pessoal do São Paulo, para evitar que o caso vá parar na FIFA. Porque há discordâncias na rescisão do contrato. O Crespo que aceitou reduzir a multa rescisória e aceitou também receber de maneira parcelada. Então, há algumas discordâncias ainda a serem debatidas. O São Paulo se colocou à disposição para encerrar esse embrólio e evitar que a crise com o ex-treinador vá parar lá na entidade máxima do futebol mundial. Então, é mais uma pendência que o São Paulo discute nesse fim de ano e tenta encerrar com o ex-treinador argentino, que foi campeão paulista na temporada de 2021. E aí, pessoal? Começar o vídeo falando desse absurdo aí com relação ao Crespo, né? O senhor Júlio Casares, dia após dia, pisando na bola. E daqui a pouco vai chegar no nível de Leco e Aydar. Parece que o staff do técnico vai entrar na FIFA contra o clube, pois há divergências ainda sobre a negociação da dívida do São Paulo com o treinador. A dívida, que seria de 4 milhões de reais. E o próprio Crespo aceitou em reduzir ela para 2.700. E ainda assim, o São Paulo ainda tem divergências com o staff do treinador. Da maneira como demitiu o cara, paga em parcelado como ele aceitou, tchau e benção. Se deve, tem que pagar. Simples assim. Ainda falando do senhor Júlio Casares, ele disse que ontem anunciou a renovação da concessão do CT da Barra Funda por 20 anos, mais 20 anos. É mentira! Na verdade, o São Paulo assinou um contrato em que tem que dar contrapartidas à Prefeitura de São Paulo. Vê de que o período de 83 até agora, o São Paulo tem dívidas, de acordo com o contrato que foi assinado desde aquela época. Na verdade, não foi uma renovação, foi uma assinatura que o São Paulo vai acatar medidas para que até 2013 o São Paulo possa, aí sim, assinar um contrato junto à Prefeitura para a renovação de concessão. Mas eles anunciaram como renovação. E é mentira! Saiu no UOL! É brincadeira, não? Já teve a mentira do maior patrocínio. E agora vem mais uma dessas? Tá difícil. E aí o Júlio Casares quer que o torcedor entenda, o torcedor que nos últimos 5 anos foram as 5 maiores médias de público do São Paulo. Por que será? Porque foi quando o São Paulo precisou. 2017, agora 2021. O São Paulo é sempre na briga aí, na boca de cair. Mas o torcedor foi lá e conseguiu subir o clube aí e mantê-lo na primeira divisão. O problema não é a torcida, o problema é a gestão. Entra a Leco, entra a Idar, agora entra a Casares. É o que parece sair tudo na mesma. E aí o Casares tem a cara de ir pra falar, venha ser sócio-torcedor. Eu até sou sócio-torcedor, mas eu tô pensando seriamente, esse ano que vem eu vou renovar. É claro que é um benefício pra instituição, mas pra um Zé Mané desse aí, tá, gerenciando a instituição do jeito que tá, tá complicado, né? As coisas não estão mais claras. Isso sem contar no golpe do estatuto, que será voltado pelos sócios do clube aí, que possivelmente deverá ser aprovado. Quer dizer, o clube cada vez mais tentando ficar na mão de poucos, um clube de milhões de torcedores. Saíra dessa parte política aí, falando de mercado da bola. O Belmonte, com sua entrevista para o Rádio Bandeirantes, mais uma sensacional, né? Aquelas do tipo, temos interesse em Douglas Costa e Sotedo, mas só com investidor. Cadê o investidor? Douglas Costa que já deixou claro, que só define seu futuro dia 5 de janeiro. Por mim, como é de cima do dia anterior. Tchau e benção, vai lá, procura ele outro. E o Sotedo tá aí, dando bobeira, né? Dando bobeira entre aspas. Ainda mais agora que o Toronto tá pra anunciar o Insigne. E aí, tem que abrir uma vaga. E a vaga vai ser a do Sotedo, claramente. O São Paulo tem que aproveitar aí que não tem nenhum concorrente ainda tão interessado quanto ele. E botar o pessoal do marketing pra jambrar. Ou fazer uma baita de negociação. Ou a negociação como fez com o Rigoni, Caleri e tantos mais. E ver se o Toronto aceita parcelado daqui a não sei quantos mil anos. Acho difícil, né? Até porque o Toronto vai desembolsar uma grana pelo meio italiano. E aí, além dessa declaração, ainda afirmou que Eder não faz parte dos planos do São Paulo Futebol Clube. Mas o cara tem contrato até o final de 2022 e o São Paulo tem dívidas de direito de imagem e luvas. E aí, vai pagar? Ou vai também te esperar na justiça, na FIFA? Não sentou com o cara pra negociar com o cara e já sai falando isso na imprensa? Pô, muito sem noção, né? Até concordo que realmente é um jogador caro, que não foi bem no São Paulo. Mas, pô, agora tudo que acontece no São Paulo vaza. Antes era assim, o São Paulo contratava um jogador que eu sabia do dia pra noite. Que era tão sigiloso, era tão rápido. Pô, show de bola. Agora não. Pra contratar um, se contratar, é uma novela que vaza tudo que é informação. Então, o que demonstra a bagunça que infelizmente hoje é o São Paulo Futebol Clube e sua gestão. Por fim, só pra reforçar, o São Paulo monitora Soteudo e dois nomes aparecendo hoje que estavam bem esquecidos, né? Nicão e Marlos. Nicão, que vai ter seu contrato encerrado agora no final de dezembro. Ele não se fala em muitos clubes interessados no jogador. Anunciou o São Paulo que teria feito uma sondagem, mas também parou por aí. E Marlos. Marlos que também o Atlético Paranense teria interesse, porém, teve uma boa notícia hoje. O Atlético Paranense contratou Jean-Pierre do Grêmio. Então, eu não sei se vai com toda essa pompa aí pra cima do Marlos. Isso também que o Atlético Paranense tá tentando manter o Nicão. Então, seriam dois bons nomes pro São Paulo, por que não? Nicão um pouco mais jovem. Marlos mais experiente. Mas, agregariam, agregariam bastante. Apesar que, acredito que a prioridade dentro do esquema de Rogério Senne, até porque o São Paulo precisou ano passado, é de um veloz e nada como um Soteudo, um Ferreirinha. E, um que a gente falou, mas o São Paulo nem chegou a entrar em conversas mais a fundo, que é o Brian Ocampo aí, que tá com o contrato vencendo direto do São Paulo aí, que tá dando bola fora. Então, é isso, pessoal. É o São Paulo se movimentando. São bastidores pegando fogo, demonstrando que tá uma bagunça. E a expectativa pra 2022, ao meu ver, pelo menos na minha opinião, é cada vez menor. Porque é muita especulação e pouca ação. E, 2022, com esse elenco e com esses três reforços, vai ser um deuso na cuda, como foi o final de 2021. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Azorra do canal Azorra SPFC. E, se você quer ficar ligado nas últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E, nesse vídeo, se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e colores, um ótimo fim de quarta-feira a todos, uma ótima noite e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.